Oi, meus amores, que bom estarmos juntinhos mais um dia para aprendermos muitas coisas legais. A cada dia vamos aprendendo novas coisas e hoje eu quero continuar conhecendo mais sobre você. Você vai me contar tudo sobre você para que nós possamos nos conhecer cada dia mais e mais. Hoje eu quero falar sobre preferências, sobre gosto. Como eu disse, cada pessoa é um ser único e cada um tem um gosto, tem uma preferência, não é isso? Você vai me contar sobre os seus gostos, sobre as suas preferências. Você vai me contar qual é o seu brinquedo favorito, qual o programa de TV que você mais gosta de assistir, qual a sua cor predileta e qual a sua comida predileta. Bom, vou compartilhar com vocês o que eu mais gosto. O que eu mais gosto, o brinquedo que eu mais gosto, é o que o meu filho tem em casa, porque eu já não compro mais o brinquedo para mim. Mas aí eu brinco com o meu filho e o brinquedo que ele tem é caminhãozinho de brinquedo. Então o brinquedo que eu mais gosto e o que eu mais brinco aqui em casa com o meu filho é caminhãozinho de brinquedo, não é legal? Bom, crianças, e o programa de TV que eu mais gosto, que eu assisto aqui em casa com os meus filhos, é o Animal Planet, que fala sobre os animais, que ensina tudo sobre os animais. E a gente sempre se reúne aqui em casa para assistir sobre os animais. E a cor que eu mais gosto é azul. Olha só, olha só o meu lacinho azul, minha tiara em azul. Tudo que eu tenho aqui em casa é azul. Tenho roupa azul, tenho muitas coisas na cor azul. É a cor que eu mais gosto, é a minha cor favorita. E qual é a sua? Conta para a tia Lu, tá? Bom, e a comida que eu mais gosto é macarrão. Gosto de macarrão alho e óleo. Eu gosto de macarrão com carne moída. Eu gosto de macarrão com bacon. Tudo que tem de macarrão eu gosto. Eu amo também macarrão. E você? Qual é a comida que você mais gosta de comer? Conta para a tia Lu. Eu e os seus coleguinhas estaremos aqui para aprender um pouquinho mais sobre você, tá? Um beijo da tia. Tchau, tchau.